O que é o propósito da igreja? O propósito da igreja vai dirigir todos os outros assuntos, como devem ser os ministros e líderes, como devemos trabalhar, como devemos buscar esses objetivos, então está dentro dos três pilares da igreja, que é manter a sua unidade, crescer na pureza ou santidade e permanecer firme na palavra, proclamar e crer nas escrituras. Então, cada objetivo não está apenas ligado ao outro, mas também contribui para o desempenho do outro. Ao amadurecer nessas três áreas, unidade, pureza e verdade, a igreja glorifica a Deus, seguindo o seu propósito. Então, quando eu penso em propósito de igreja, você deve pensar na sua estrutura, o que é a igreja, qual é a essência e a natureza da igreja. Os três assuntos estão relacionados, não tem como você pensar em unidade sem ter santidade e palavra, não tem como você pensar em santidade, desassociado da palavra, e muito menos abandonar a palavra, porque aí você perdeu tudo, não tem mais nada. Então, esses três tópicos, amados, que já foram passados para os irmãos, direcionam tudo na igreja, tudo, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos decidir, tudo que nós estamos vivendo, tudo. Quando eu entrego uma palavra aos irmãos, os irmãos têm que realmente constatar se aquilo é fiel às escrituras, se aquilo está promovendo a santidade da igreja e se aquilo vai trazer unidade para a igreja. Pregar aqui aos irmãos, pregar na igreja também tem que ter critérios e os irmãos devem estar firmes e saberem claramente quais são esses três objetivos e critérios. Então, de onde tiramos isso? Efésios 4, Paulo é muito claro quanto a isso, qual que é o propósito da igreja. E ele designou outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, olha lá, com o fim. Por que Deus levantou esses líderes? Porque tudo aqui que estamos vendo são pessoas que servem ministros da palavra dentro de uma igreja. com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé, olha lá, e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, os mestres, apóstolos, é para preparar os santos para que eles alcancem unidade de fé, tá? Então, a nossa unidade, ela vem com base na nossa fé e a medida da plenitude de Cristo. Então, se eu preciso de pessoas para ensinar dentro de uma igreja, se eu preciso de mestres e pastores, será que a nossa fé está para o conhecimento das Escrituras? Será que a nossa fé realmente está para o entendimento de quem é o Filho de Deus? E aonde eu encontro esse entendimento? É algo místico? É algo que vem sem a diligente? O diligente estuda, o diligente busca? Então, amado, se os irmãos perceberem, existe uma estrutura aqui. Existe uma estrutura eclesial aqui, tá? Para que existe essa estrutura? Para se alcançar um objetivo. O propósito, olha lá, como Paulo fala de propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Olha lá. Então, essa unidade de fé e essa medida da plenitude de Cristo, é para que não sejamos mais como crianças. E quem são as crianças? Os inconstantes. Quem são as crianças? Os que são levados para um lado e para o outro. Por qualquer tipo de doutrina. Não tem firmeza no que professa. Porque não entende. E, às vezes, não é porque não tem uma igreja que ensine, mas porque é preguiçoso, porque é negligente e porque não quer. Simplesmente por causa disso. Aí sempre vai ser uma criança. Na fé. Tá? Então, o propósito é preparar, solidificar, na palavra. Esse é o propósito da igreja. Então, pregar as escrituras é o primeiro propósito da igreja. Então, antes, seguindo a verdade em amor, olha lá, cresçamos. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, aí entra a igreja, todos nós, ajustados e unidos. Comunhão, olha aí. O que vai trazer essa unidade? Aqui. Então, o irmão precisa olhar para esse texto aqui e enxergar a estrutura do propósito. O irmão pode pegar esse texto e construir uma espinha dorsal. Então, quais são os pilares? Qual é o propósito da igreja? Você consegue claramente, destacando os principais verbos aqui dessa passagem. Qual que é a intenção de Paulo a escrever isso? O que ele quer? O que ele deseja? Então, dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, cada parte, realiza a sua função. Então, o pastor tem que ensinar, o mestre tem que ensinar. E as responsabilidades de membros e de pastores já foi passadas aqui. O que cada um tem que fazer. Agora, a questão é, você tem feito a sua parte? Tem buscado essa unidade, esse crescimento do corpo? Então, você deve refletir sobre esse texto. No que tange a você ser membro? No que tange sermos igreja? Você tem que meditar nesse texto aqui. Repito, existe uma estrutura. Então, vamos destrinchar esses três objetivos da igreja. Isso eu já até passei para os irmãos. A igreja deve crescer em unidade. E, de acordo com as escrituras, a igreja é o corpo de crentes unidos. E sua unidade inerente precisa ser fomentada e vivida nas atividades diárias da igreja. É através da unidade que a igreja é chamada a funcionar como uma comunidade de indivíduos que se confraternizam e trabalham juntos para a edificação mútua do todo. Aprendemos em Efésios 4, como já lido, que Deus tem dado à igreja líderes espirituais para equipar os santos para a obra do ministério. Portanto, é um erro pensar que o ministério pertence exclusivamente aos pastores e mestres da igreja. Como ministros equipam os congregantes, eles, por sua vez, são capacitados a ministrar uns aos outros. Por que eu falo para os irmãos marcarem, terem visitas, terem se encontrarem mais? Porque é necessário para a igreja. Mas não é para se encontrar, para falar de assuntos alheios e insignificantes. É para falar sobre assuntos que realmente vão trazer alguma edificação para a igreja. Precisamos buscar isso, precisamos orientar as pessoas nisso, precisamos entender mais essa questão, a igreja está precisando disso, você, meu irmão, precisa melhorar nisso, 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 outro, orar junto, buscar essa edificação. Se não, vira um simples clube. Um simples clube. Nós temos que buscar isso, irmãos. Então, tudo que você recebe da igreja é para que você ponha em prática. Nós equipamos, os ministros da palavra equipam os congregantes para que eles tenham capacidade de ministrar a outros. Eles, por sua vez, são capacitados a ministrar uns aos outros. Paulo continua a enfatizar a necessidade do Ministério Universal do Corpo de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Mais um trecho de Efésios 4. Então, olha só, suas responsabilidades como membro para a unidade. A nossa comunidade eclesial deve consistir nessa comunhão e cooperação que é exercida e experimentada pelos santos. A igreja deve ser uma família onde os seus membros ajudam, oram, exortam, repreendem e encorajam uns aos outros em amor. Portanto, quando um membro sofre ou se alegra, o resto da igreja também sofre e se alegra. Dessa forma, cada membro da igreja é chamado a andar como é digno da vocação com o que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. também está em Efésios 4, no início, do 1 ao 3. Então, o que deve acontecer na igreja? Na igreja, sempre teremos pessoas que estão mais desenvolvidas na fé e pessoas que estão menos desenvolvidas na fé. E onde que entra essa cooperação mútua? Os que já estão desenvolvidos na fé devem ajudar os que estão fracos. por isso que é importante o suportar, por isso que é importante ter humildade e mansidão e com longa animidade, amados, suportamos em amor. Essa é a maior demonstração de amor. é o irmãozinho que tem muitos defeitos, tem muitas dificuldades, mas professa a fé em Cristo genuína e tem buscado a ele. E eu, como um membro que sou mais maduro, eu olho para esse irmão e não logo o quero ver longe de mim. Não, eu suporto. Eu oro, eu o aconselho, eu o exorto para que ele se desenvolva. Vou usar a Ana Paula como exemplo. Eu converso com a minha esposa, mas eu claramente lembro quando a Ana Paula entrou aqui na igreja. Era difícil de conviver? Era. Não é, Ana Paula? Mas fomos suportando. Hoje é outra pessoa. Não fala isso para jogar confete nela. Mas Deus tem mudado a vida dela. Ela tem as dificuldades, mas ela confessa, ela busca. Mas imagina se nas primeiras vezes que ela teve os desentendimentos com os outros irmãos, a gente, ó, vai embora daqui, não é melhor você ficar aqui não. Não é assim. Suportamos. Assim como outros irmãos também. Suportamos outras coisas. Mas para que ela tenha um desenvolvimento. E o mais belo do evangelho e da palavra de Deus e da unidade da igreja é ver esse desenvolvimento do irmão. Isso que é o mais belo. É você aguardar em Deus. e realmente Deus trabalha naqueles que são seus. Essa é a beleza do evangelho, irmãos. Ver a boa obra que foi iniciada e que Deus está concluindo dia após dia. E como igreja, esse é o propósito. Esse é o propósito. Tá? Então, amados, que venhamos a entender a nossa responsabilidade quanto à unidade. Tá? A irmã da Natana está indo na igreja presbiteriana, né? E ela não entende muitas coisas. Ela fala, né, Natana? Eu não entendo um monte de coisa. Estou perdida lá. Eles falam lá sacramento. O que é sacramento? O que é isso? Aquilo outro? A responsabilidade é de quem? De trazer essa pessoa, né? Suportá-la, ter paciência, ensinar ela. Quem é? De quem é essa responsabilidade? dos membros. Tá? Porque o pastor, ele não vai pausar a pregação de João que já está no capítulo 17 e voltar lá para o capítulo 1. Mas você já aprendeu o capítulo 1 inteiro. Você já ouviu a pregação em Gálatas inteira. Então, você que já é membro, você tem que pegar esses que estão ensinando. Ó, tem uns vídeos lá, mas vamos lá, vamos sentar aqui, eu vou te explicar como é que funciona. É assim. Por que que eu fico batendo na tecla? Estuda, faz a prova, entenda a confissão, entenda as doutrinas da igreja e fico lá, batendo nessa tecla, batendo, batendo, batendo. Porque é a minha função. Porque eu sei que enquanto você não se movimentar, você não tiver condição continuar nessa preguiça miserável que eu sempre falo, continuar nessa negligência, a igreja nunca vai crescer. nunca vai crescer. A responsabilidade é sua por essa unidade. A responsabilidade é sua. Pode falar. Catecúmenos, né? Pois é. não conhecia nada. E as pessoas que vêm de fora para cá vai ter essa mesma dúvida. A hora que eles catecísmos, quem sai da igreja católica, vou sair correndo daqui. É obrigação do irmão chegar, né? Opa, calma. Segura o coração, meu querido. Tenha paciência, calma aí. Pode falar. E não é, né? Não é. Pois é. Porque quando eles terminam a música deles, tá igualzinho, eles cantam a meio deles. Pois é. Você quer falar, não, falei do credo, né? Ah, o credo apostólico. Pensa que é reza. Pensa que é reza, né? Não, é um documento doutrinário. Então, as pessoas vão chegar com essas dúvidas aqui. Então, os irmãos que já têm o conhecimento, têm que explicar. Tem que ter paciência. Tem que suportar. Em todos os aspectos. Tá bom? Então, olha lá. Segregações dentro do corpo. Que afeta a unidade. Se a igreja é uma em Cristo, sem distinção de etnia, gênero e classe social, isso aqui não precisa nem falar, né? A igreja, o pastor lá é racista. Tá de brincadeira, né? Eu já falei para os irmãos. Eu só tenho um olho. Eu olho para os irmãos de uma única forma. Salvo ou não salvo. Só isso. Só isso que me interessa. É só isso que me interessa. Não interessa se tem síndrome de Down, se tem autismo, se é japonês, se é branco, se é pardo. Para mim, não me interessa o que você é. O que me interessa é a sua fé em Cristo. É isso que me interessa. E você vai permanecer aqui se você realmente crer em Cristo. É só isso que me interessa. Então, sem distinção, a igreja precisa estar atenta às formas práticas de cultivar a comunhão dentro do corpo da igreja. Para manter a unidade, a igreja deve proteger contra formas sutis de segregação dentro da congregação. Como, por exemplo, quando o principal critério para aproximação e comunhão entre os membros é que possuam a mesma idade ou interesses pessoais. Já aconteceu na igreja. A gente fez um grupo. O grupo da Luluzinha. Eu peço que já desde agora ou quando você sair daqui já delete esse grupo. Porque a igreja não coaduna com esse tipo de atitude. Fazer o grupo dos jovens aqui. Não tem grupo. Existe só um grupo dos crentes. É isso. Ah, mas eu tenho mais intimidade. Então está errado. Você deveria ter comunhão, conseguir falar com todos os irmãos. Não sei o que eu estava falando. As pessoas... Isso é algo social, irmãos. Isso é algo que a própria sociedade tem imprimido. Tem supermercados que você vai e você deixa o filho lá na salinha, no cantinho das crianças lá brincando enquanto você faz compra. Isso já é uma forma de segregar. Porque o filho precisa de referência do pai. Ele precisa ver o pai pagando. ele precisa ver o pai pagando, administrando dinheiro, comprando, lidando com os clientes, com os atendedores lá, os funcionários, sendo cortês, sendo educado. O filho precisa dessa referência. Aí não, você pega ele e coloca ele lá numa salinha, junto com outras crianças, outros monstrinhos. Ou vai para a escola. a escola só tem o clã deles lá, o grupo deles. Essas pessoas, hoje em dia, pode pegar um jovem aí, vê se ele consegue ficar junto com o idoso, ouvindo o idoso. Vê se ele consegue. Não consegue. Ele não consegue ter diálogo com a pessoa de 80 anos. porque ele só quer ficar no meio dos idiotas, com as cabecinhas atrofiadas, e só com aquele assuntinho. Aí quando vem alguém com mais experiência, fala, olha, não é bem por aí. Ele não quer. Porque a própria sociedade imprime isso. Aí a igreja adota esse método. Não, pega seus filhos, tira do meio para ver o pai adorando, para ver o pai louvando, para ver o pai cultuando a Deus. Aí tira isso da criança. Põe na salinha. Perdeu a referência. Então, amados, a igreja não pode ser dessa forma. Culto é a quem? É dor jovens? Culto é para quem? Quem cultua a Deus? Os salvos. Aí pode ter salvo com 80, 50, 30, 20, 15 anos? Pode. Então é esses que cultuam. Não é só os jovens, só as mulheres, só os homens. Não, o culto é ao Senhor e quem oferece o culto é os salvos. Ponto final. Não existe segregação. Não existe segregação. Pode falar, Fabiola, o que você vai falar. A escola hoje em dia já faz isso. Faz isso, claramente. Mesmo, tipo assim, eu só dava ouvido para os meus colegas. E eu presenciei minha prima também. Tudo que a mãe dela fala, os pais falam, é coisa boba, é idiotice para ela. Mas ela só considera aquilo que eu ia falar pelos colegas. pronto. E isso é de uma forma bem sutil. 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 Aí virou o bando dos rebeldes, não é? E só se comunica entre aquele meio ali. Você ia falar, Isa? Sim. E comenta ali, seu apóstolo, que fala que a igreja trouxe esse exemplo social para dentro da igreja. Eles olham na escola, dividem lá por sala, por idade, as crianças. Aí, às vezes, é os irmãos que não tem como ir em casa, porque na escola eles aprendem que cada um tem em sua sala, cada um tem o seu canto. Aí a igreja vai adotar e adota isso em casa, adota na sociedade, na escola, aí vai e faz para a igreja. É isso aí, porque afeta o quê? A unidade. Isso afeta a unidade. Eu vejo as mulheres na igreja, qual é a ordenança bíblica para as mulheres mais novas? Aprenderem com quem? Acontece isso? Está errado. As mais novas, Brenda, adora, as mulheres mais novas deviam procurar procurar as mulheres mais experientes da igreja para poder conversar. Procurar as crentes mais experientes, as mulheres mais sábias para poder conversar. Essa é a ordenança bíblica. Mas esse conceito social está na sua cabeça. Você precisa entender isso. Está aí, de alguma forma, só que você precisa eliminar isso da sua vida. Geralmente, você busca alguém para falar aquela pessoa que vai falar coisas que tem alguma ligação com aquilo que você vive. E quem disse que tem que ser assim? A Bíblia é clara. Os anciãos, eles têm uma certa proeminência, até mesmo na cultura judaica, irmãos. os anciãos, eles são aqueles que dão a primeira palavra. Porque entende-se que aquele homem, se ele for um crente, tá? Crente. Aquele homem, ele viveu com Deus muito tempo. Aquele homem já passou por diversas provações. Ou aquela mulher. Deus já forneceu várias tentações também na vida dele. E se ele está em pé com Cristo, aquele homem será que não tem que ser ouvido? Ou aquela mulher? Tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido, sim. E você aí, um neófito, começando hoje, saindo das fraldas hoje, não quer ouvir os mais velhos? Por favor. Por que eu oro aqui para que Deus nos dê mais pessoas maduras, pessoas mais velhas? Justamente para trazer esse equilíbrio, para trazer esses aconselhamentos aconselhamentos para os mais jovens. Porque aí a igreja vai ser edificada ainda mais. Tá? Mas será que um ancião aqui ele vai ter ouvidos para que ele possa comunicar-se? Então, amados, temos que acabar com essas preferências. Temos que não ter isso. e saber se comunicar com todos. Porque isso está para a unidade. Tá bom? Eu tenho que conseguir falar com a criança, eu tenho que conseguir falar com o jovem, eu tenho que conseguir falar com o mais velho, eu tenho que me comunicar com todo mundo. Então, buscando a comunhão plena, nós, a igreja, devemos encorajar a comunhão, não apenas durante as atividades que organizamos como igreja, mas também nas casas dos congregantes, através de famílias e indivíduos que se reúnem espontaneamente. Tem problema o Gessé e a Brenda chegar e pegar o Israel e a Alanis e falar, vamos almoçar juntos e vamos conversar. Tem problema fazer isso? Não tem problema nenhum. Maurício, passa lá em casa, vamos tomar um café, pode ir lá, vamos lá, vamos conversar. não tem problema nenhum. Deve fazer isso. As nossas reuniões não têm que ser só aqui. Nós temos que nos unir. Aqui, lá fora, em todo momento. Tem que estar junto. Em essência, ao invés de gravitar em direção a uma experiência de adoração desconectada, isolada, e uma vez por semana, a igreja deve ser proativa e intencionalmente fomentar um senso de comunidade entre os crentes que se estenda tanto dentro como fora das paredes do edifício da igreja. Porque é muito estranho, eu acho estranho, uma vez por semana, ou duas, ou três só, naquele momento. Mas eu olho pro lado, a pessoa que está do meu lado que é membro da igreja é um estranho pra mim. É um estranho. Mas vocês querem adorar junto e essa pessoa é uma estranha pra você. Estranha é a situação. Eu diria que até de certa forma hipócrita. Como que meu irmão, eu não o conheço a ponto de ter uma amizade com ele e de poder adorar a Deus junto professando a mesma fé? Tanto aqui quanto fora, essa adoração ela se extene em nossas vidas. É o que eu digo, amados. Nós não podemos de maneira alguma. Você deve medir isso na sua vida. Você tem mais afinidade com o ímpio, amizade, proximidade com o ímpio do que com a pessoa da sua igreja? Tem gente que se aconselha com o ímpio. Pede oração pro pai aqui, querer que meu pai se convertesse, minha mãe se convertesse. Eu peço pela minha mãe. Mas você acha que eu vou me aconselhar com a minha mãe? Que tipo de conselho minha mãe tem pra me dar? Devo honra a ela. Mas quantos conselhos errados já me deu? Que não são bíblicos. Aí eu vou me aconselhar? Ah, mas eu não tenho quem falar. Tem só a igreja. Procure os irmãos. Procure os mais velhos da igreja. Você aconselha com eles. Mas não, vai falar com o ímpio. Você está afetando o que com isso? Unidade. Unidade. Então, amados, eu tenho amigos do mundo? Tenho. Mas eu tenho mais intimidade com eles do que as pessoas da igreja? Não. Pelo contrário. Minha presença com eles é limitada até certo ponto. Além daquilo, não vai. Tem um muro. E qual é esse muro? Meus princípios. Meus princípios. Tá? Então a questão é essa. Segundo ponto. Pureza. Quando o corpo da igreja funciona segundo o seu propósito, ele será um meio de santificação para o povo de Deus. O objetivo é que a igreja seja individual e coletiva. coletivamente moldada, né? Segundo a imagem perfeita e estatura do Senhor Jesus Cristo. Tudo textos, ó. De Efésios 4. Tá? A igreja local, portanto, é a ferramenta de Deus para trazer seu povo à plena maturidade no conhecimento e na fé. O objetivo de Cristo para a igreja sempre foi a apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, olha lá, santa e irrepreensível. Efésios 5.27. Consequentemente, o pecado e o mundanismo precisam ser confrontados enquanto lutamos pela santidade. Essa busca restringe a membresia da igreja somente aos crentes. Somente aos crentes. E requer aplicação da disciplina da igreja quando necessário entre seus membros. a igreja tem que ter algo em mente. Se nós temos que ser moldados, o que é ser moldado? Você já viu uma pessoa fazendo uma escultura? Ela pega um tolete de barro assim, aí vai tirando. Pega, tem os instrumentos, vai cortando, tirando. Até na madeira mesmo, fazem na madeira, aí vai cortando, cortando, mas tem a foto, você tem um parâmetro. o nosso parâmetro aqui é Cristo. E nós somos esse tolete de barro. A igreja entra como instrumento para ir retirando essas sobras, essas coisas que tiram a forma nossa. E a igreja vai tirando, tirando. Agora pense que a igreja não é essa ferramenta. Aí você entra como um tolete de barro e permanece como um tolete de barro. por que isso acontece? Por que que os crentes hoje cada vez mais não se parecem com Cristo? Aonde que está a falha? Na igreja. A igreja não está cumprindo com o seu propósito e a sua finalidade. O martelo que foi feito para pregar não está pregando. É isso que acontece. Então por que que tem que ter disciplina? Justamente para a igreja continuar tendo o seu propósito. porque se o corpo é de Cristo e nós permitimos que a pessoa que não tem compromisso com Cristo e não quer viver conforme esse parâmetro a foto que nós temos. Amado, se a igreja permite isso ela está descaracterizando ela. Entenderam? Então é por isso que nós temos que lutar pela santidade porque a santidade é as vestimentas é a forma de Cristo é o que adorna Cristo e a Deus. Logo, se a igreja é o corpo de Cristo a igreja tem que ser santa e não podemos ser coniventes com coisas estranhas e Paulo é muito claro um pouquinho de fermento levedo toda a massa então um toletezinho de barro não formado e que permanece a não ser formado a ser conformado a essa imagem ele vai começar a descaracterizar os outros então é aí que entra o nosso compromisso individual porque se eu estou sendo trabalhado por Cristo e conformado a ele logo eu tenho que desejar isso para o meu irmão também ó Deus está me trabalhando nessa área você também precisa disso vamos juntos vamos orar e vai exortando e vai caminhando junto e assim a igreja vai se edificando irmãos cada vinda aqui na igreja cada contato com as escrituras que o irmão tem deveria ser uma ferramenta que vai lá e ó e tira um pedacinho seu um pedacinho desse barro que está sobrando entende e vai te transformando pode falar Maurício é lá na outra igreja não sei quanto tempo faz isso mas aconteceu mais um caso grave de como tu fala é moralidade não que eu queria é nesse sentido a igreja ela já estava totalmente perturbada por causa dos dois casos que tinham acontecido um monte de gente já tinha saído da igreja e recentemente parece que aconteceu de novo e está cada vez mais gente saindo de lá perdendo a estrutura perdendo a moral porque o povo começa a ver que o pastor sabia essa situação não tomou partido do pecado da pessoa foi deixando e até de certo modo tentando acobertar e o pessoal está começando a cada vez mais descredivizar porque não preza pela pureza não preza pela verdade e dá um canto pois é perdeu o propósito a igreja perdeu o propósito justamente não trata às vezes por ser próximo demais talvez queira proteger mas é pecado é pecado tem que ser exposto tem que ser tratado e se não for constatado o arrependimento existe exatamente seja com quem for com quem for acima de tudo eu fiquei feliz em saber ontem foi excluído essa pessoa da igreja e foi a primeira exclusão durante 18 anos 18 anos e é a primeira vez que excluiu alguém aqui aqui não tem nem três tem que vasculhar um pouco mais ela que vai achar enfim os irmãos devem estar atentos com isso porque é o propósito da igreja se manter pura a igreja que perde esse propósito deixa de ser igreja assim como a unidade também terceiro a igreja deve crescer no conhecimento da palavra bom pensei que estava mais tarde rapaz fiquei até feliz agora a igreja deve crescer no conhecimento da palavra como a igreja é a coluna e firmeza da verdade seus membros devem dar sua energia olha lá que palavra obrigado Jeffrey Johnson devem dar sua energia para sustentar seguir e propagar a verdade você tem dado a sua energia para sustentar seguir e propagar a verdade eu vejo muitas pessoas colocando energia em tantas outras coisas e não na verdade na palavra meu irmão me convidou ontem para para jantar né aí o que eu falei para você primeiro falei ó tem um monte de coisa para fazer aqui vou ver que horas que eu vou acabar aí eu te mando uma mensagem se der tempo a gente vai se não der deixa para outro dia porque eu tinha meu compromisso com a palavra eu tinha que acabar minhas obrigações ah mas você fez isso porque você é pastor não eu sempre fui assim sempre fui assim desde que eu era membro eu sempre tive as minhas obrigações em primeiro lugar agora eu tenho certeza que muitas pessoas ah onde é parece o Lourenço né o Lourenço e é igual um louco fazer o que tem que fazer e a obrigação com a palavra ah se der se sobrar tempo eu faço o membro deve gastar energia para sustentar seguir e propagar a verdade em primeiro lugar como a igreja deve defender a verdade se a palavra de Deus é absoluta imutável e autoritativa então a igreja é chamada para proclamá-la como tal não é para você pegar a palavra e tirar os temas que lhe é conivente com a igreja tem igreja que fica falando de fé de amor de Deus de graça né de cura de disso os temas são só em torno de coisas boas mas se a palavra ela é completa ela toda ela é apta para o ensino se toda ela é autoritativa como que eu tenho que trazê-la para a igreja na totalidade eu não posso fragmentar eu não tenho autoridade para fragmentar a palavra de Deus irmãos eu não posso fazer isso ah não tira essa carta de Paulo de Romanos aqui porque isso aqui fala muito de predestinação e eleição não Romanos nunca essa igreja vai passar por Romanos se eu falar de Romanos eu vou falar do capítulo no capítulo 8 que nada nos separará do amor de Deus só isso existem amados seja sincero quantas vezes você viu uma igreja pregar Romanos capítulo 9 do verso 1 até o final quantas vezes nunca se a palavra é autoritativa completa ela deve ser exposta da mesma forma sem pular por isso que as pregações aqui são sequenciais verso por verso mesmo que eu pregue um verso prego esse nesse domingo no próximo se Deus me der vida eu prego e sigo a exposição mas sempre linkando com o que foi pregado é assim irmãos não de outra forma então veja talvez nunca houve o tempo na história em que a igreja tenha sido tão tentada fazer concessões teológicas em tais tempos o povo de Deus deve se apegar a fé sempre que uma igreja local dilui a verdade olha lá dilui a verdade ou negligencia certos aspectos dela para obter uma audiência maior olha aí porque que fragmenta a palavra para ter uma audiência maior ou por qualquer outra razão ela perdeu o seu caminho perdeu o caminho concessões abre concessões abre margem vai fazendo exceções até aqui eu vou até aqui eu não vou é uma concessão vai cedendo para alguém vai abrindo para te agradar eu não falo disso tá bom eu fiz uma concessão para você eu sei que você tem uma certa raiva do calvinismo então eu não vou pregar para que você permaneça aqui eu não vou pregar nada da palavra que te afronte para que você permaneça aí nessa cadeirinha só que com isso eu estou abrindo o que estou deixando de lado o que as escrituras a palavra a verdade para te agradar entende esse é o problema concessão tá então a igreja nega a si mesma e ao seu líder Jesus Cristo quando faz isso quando coloca o crescimento cumprimento numérico acima do cumprimento do seu propósito divino então amados eu encontro algumas pessoas ontem mesmo encontrei umas pessoas que são da PIB oh que saudade tudo bem como é que você está eu estou bem estou bem e você está bem ah eu estou só que na minha cabeça será que está mesmo para ela está para quem vive no engano caminhando atrás de cegos cegos que do conduzem outros cegos a pessoa acha que está bem mesmo mas não tenho eu não tenho o que falar para ela a única coisa que eu posso falar é sair daquela igreja some desse lugar eu só posso falar isso porque o que mais eu vou falar porque a pessoa não tem contato com as escrituras não conhece as escrituras você precisa conhecer a verdade né falando a minha mãe tipo assim é coisa difícil que eu gostava assim começa as coisas ficam difíceis e ela diz ah preciso de preciso ir para a igreja preciso ir para a igreja fórmula mágica né aí eu falei tá mas que igreja você vai procurar uma seja direcionada pela palavra tentando conversar com ela e ela foi assim né falei mãe ai desculpa é só sua igreja que é de Deus né só ela que é de Deus pois é então vem tudo desse misticismo achando que a igreja vai resolver o problema dela é onde ela tem que buscar a fonte tem que buscar Cristo né e é nítido né é nítido as pibes em qualquer lugar que você vá porque a pibes geralmente primeira igreja é uma igreja histórica na cidade né uma batista histórica então eles querem eles têm esse desejo numérico não vou generalizar né porque eu não conheço todas as igrejas do Brasil mas as que eu conheço aqui na região da OTTT eu posso te afirmar você pode ir que você vai ver fica uma semana lá você vai perceber né se você realmente tem olhos bíblicos porque as vezes você vai lá capaz de ficar tão vislumbrado lá com louvor você fala oh que lindo vou ficar aqui aí você já vai ficar por lá mesmo né mas irmãos conhecimento da palavra tá se os irmãos tiverem conhecimento da palavra não queira mais nada não tem unidade não vai ter santidade e pureza não vai ter mais nada tá então o único meio de atingir maturidade é pela palavra é pela palavra então em segundo lugar Cristo não só comissiona a igreja para sustentar a verdade ele a chamou para crescer na verdade no conhecimento do Senhor ou seja a igreja é chamada a ser santificada pela verdade olha aí oração sacerdotal João 17 Paulo expõe isso em Efésios 4 do 11 ao 14 mais uma vez o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens astúcia e esperteza de homens que induzem um erro se você for bobinho doutrinariamente esses homens espertos e astutos e são muito viu porque não venha pensar que é só por não falar das doutrinas ou a igreja ela pode muito bem pregar expositivamente falar das doutrinas certas mas com muita astúcia e dissimulação ela pega isso e te conduz para um erro então o irmão tem que conhecer a palavra você tem que ter crivo você precisa ter critério aqui no que entra no seu ouvido e no que permanece na sua prática tem que ter crivo tem que conhecer então amados de acordo com essa passagem de efésios 4 a verdade é vital tanto para salvaguardar a igreja do erro doutrinário como para trazer maturidade espiritual ao corpo de Cristo assim a igreja nunca deve se envergonhar da sã doutrina nem se deixar de ensinar deixar de ensinar o conselho de Deus como atos 20 e 27 então a igreja tem que se preocupar em ensinar em equipar em fornecer os ensinos da palavra para os irmãos deixar lá estudos dar o caminho para os irmãos desprender a energia e poder crescer no conhecimento de Deus é isso então essa igreja sempre vai continuar ensinando e dando prova para os irmãos sim sempre vai ser assim sempre vai ser assim sempre vai ter prova pode se acostumar se você tem se você ver prova quando aparece mais uma no seu imerso ai ai é melhor você começar a parar e se acostumar com isso porque se você está na igreja nós temos que estar na igreja buscando esse propósito de Efésios 4 e eu não vou mudar isso por causa da sua do seu mimizento sua vontade mimizenta não vou então você deve crescer no conhecimento e a prova ajuda você a gravar porque quando você pega aquilo e transforma nas suas palavras estou dizendo para aqueles que não fazem o ctrl c e o ctrl v do slide mas quando você lê e fala agora eu preciso transmitir isso do que eu entendi sem que perca o significado ai fica difícil então porque te falta então clareza convicção porque da mesma forma que você passa para a prova se alguém te perguntar a razão da sua fé você tem que fazer o que? estar pronto para responder não é isso que diz a palavra? ai você fica vai ficar gaguejando ai não sabe falar? você vai ter que saber falar e não se preocupe tá? assim que eu acabar a confissão eu vou pegar prova por prova chamar você e corrigir todas uma por uma tá bom? uma por uma e se você não atingir lá o mínimo vai ter que fazer de novo então faça bem feito para fazer uma vez só tá? pergunte tire a dúvida tá? para fazer uma vez só pode falar o que eu fui fazer eu demorei uma hora para responder três questões mas o que o senhor falou sobre você ler o slide entender e fazer as palavras explicarem porque quando você faz isso é fixo na sua atenção é fixo você faz cada prova é um tema praticamente no capítulo então você fazendo desse jeito você grava e aquilo fica fixado quando alguém pergunta por exemplo fez a prova sobre providência você escreveu com suas próprias palavras entendeu? e se a pessoa perguntar para você sobre providência divina você vai ter uma atrasse na sua mente pronto na porta da língua para você explicar tá pronto você cresceu no conhecimento do seu salvador né? se vier alguma doutrina que vá contra esse ensino opa isso aí é estranho maturidade maturidade você deixou de ser criança naquele assunto mas quantos temos aí nós vamos crescendo e a igreja tem sempre estar fornecendo outro assunto que a igreja vai abordar depois mais pra frente é a história da igreja vou pegar desde a era apostólica e vou vivendo século por século vamos revisitar todos os concílios que a igreja passou todas as heresias que a igreja enfrentou como que foram construídas as doutrinas vamos falar dos erros também dos pais da igreja os erros que eles foram mas tudo foi um desenvolvimento aí os irmãos vão ter uma clareza histórica da igreja porque os erros que temos hoje irmãos você acha que a igreja já não enfrentou? Salomão já disse não existe nada de novo debaixo do sol nada novo só muda o nome mas as heresias eram as mesmas mudou só a vestimenta então o único meio para atingir maturidade é o que? palavra tá propagação do evangelho então palavra terceiro lugar Deus encarregou a igreja de pregar a verdade tanto aqueles que estão dentro dos muros da igreja quanto os de fora um dos principais objetivos da igreja é evangelizar e fazer discípulos para Cristo Mateus 28,19 todo cristão precisa entender claramente a mensagem do evangelho especialmente a doutrina da justificação pela fé somente pergunto você de todos os cristãos que você conhece quantos entendem a doutrina da justificação somente pela fé? fala a verdade amados é uma doutrina vital para nós é a ponto de Paulo falar de que quem não crê nisso como os judaizantes não são salvos claro põe em cheque tudo tudo então nós temos que ter uma consciência das doutrinas bíblicas os cristãos hoje não entendem mais o que é a justificação somente pela fé e fala que é cristão como? como? tá? então veja especialmente a doutrina da justificação pela fé somente e então ser competente para compartilhar sua fé com a família os amigos e vizinhos e outra outra coisa essa doutrina da justificação somente pela fé ela vai direcionar e balizar como que você evangeliza as pessoas aí você chega e Jesus te ama você precisa entregar a sua vida para Jesus como que fica a doutrina da justificação somente pela fé com esse tipo de fala tudo totalmente errada então conhecer isso eu estou pegando só um ponto a doutrina da justificação somente pela fé ela vai nos ajudar a compartilhar da própria palavra tá então amados sigamos então ser competente para compartilhar a fé com a família com os amigos e vizinhos o senhor Jesus não confiou prata e ouro a sua igreja ele confiou a verdade a ela a igreja é a luz do mundo por essa razão é imperativo que os membros da igreja sejam ativos no evangelho na comunidade local e no apoio às missões mundiais tá então qual é o principal propósito da igreja ser detentora da palavra ensinar e capacitar o seu povo tá a entendê-la a conhecê-la e assim consequentemente ser conformada a Cristo porque vem através do entendimento dele e ir atrás do povo de Deus os eleitos de Deus tá se Cristo eu estava orando aqui amados e pensando que é muito difícil é muito duro você se empenhar querer o bem de uma pessoa e ela rejeitar a Deus rejeitar a palavra isso machuca muita gente machuca os pastores e eu tenho certeza que Cristo compadeceu muito dessas pessoas também mas amados nós devemos esprender os nossos esforços e colocar nosso objetivo na vontade de Deus e qual que é a vontade de Deus é salvar o seu povo nós estamos aqui nessa terra amados para ir atrás das ovelhas de Deus nós temos que ser o porta-voz de Cristo temos que anunciar então se existe ovelhas ainda de Cristo por aí a igreja tem que ir atrás dessas pessoas está aí pregando o evangelho ah mas a maioria rejeita então nós não temos que olhar para quem está rejeitando nós temos que fixar o nosso objetivo a nossa energia naqueles que realmente querem querem a Cristo e querem a sua palavra é isso que nós temos que entender porque nós somos tentados a querer desanimar com base no efeito que é rejeição aí aí está vendo meu trabalho não serve de nada não olha para aqueles que estão vivendo realmente pela fé olha para aqueles que realmente querem Cristo e buscam a ele e assim nós nos unimos e continuamos mas a igreja não pode negligenciar isso a sua palavra aí vem a questão da grande comissão